Eita caralho, eita caralho, eita caralho, eita caralho, puta que pariu Paro na rua pra fumar, em casa pra descansar Mas como que eu faço isso, minha mulher não quer deixar Me afala na minha mente, e deixa minha mente tonta Ando ela, cala a boca, vou pra rua, joga a ronda Para só com os menor pão, para só com os menor braço Quem fuma vai ficar perto, quem não fuma sai do lado Para pra desenrolar, uma mina que é bacana Não importa se ela é preta, não importa se ela é branca E é final de semana, eu quero ficar chapado Queima, queima, queima o baseado Queima, queima, queima o baseado É muito bom fumar com o DJ do meu lado É muito bom fumar com o DJ do meu lado Queima, queima, queima o baseado Queima, queima, queima o baseado Dois da marola tá no ar Não, 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 não Asa fumaça tá no ar A marola tá na roupa Os cana acordou, enquadra, pensa até que eu suda a boca Tô na rua pra fumar, em casa pra descansar Mas como que eu faço isso, minha mulher não quer deixar É falar na minha mentira, isso é minha mente tonta Quando ela cala a boca, vou pra rua jogar ronda Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Puta que pariu DJ P7, porra Rei do Mandelão Paro na rua pra fumar, em casa pra descansar Mas como que eu faço isso, minha mulher não quer deixar É falar na minha mente, e deixa minha mente tonta Quando ela cala a boca, vou pra rua jogar ronda Para só com os menor bão, para só com os menor braço Quem fuma vai ficar perto, quem não fuma sai do lado Para pra desenrolar, uma mina que é bacana Não importa se ela é preta, não importa se ela é branca E é final de semana, eu quero ficar chapado Queima, queima, queima o baseado Queima, queima, queima o baseado É muito bom fumar com o DJ do meu lado É muito bom fumar com o DJ do lado Então, queima, queima, queima o baseado Queima, queima, queima o baseado A da marola tá no ar Não, 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 não A da fumaça tá no ar A marola tá na roupa Busca na corda ou enquadra Pensa até que eu sou da boca Tô na rua pra fumar, em casa pra descansar Mas como que eu faço isso, minha mulher não quer deixar É falar na minha mente, e deixa minha mente tonta Quando ela cala a boca, vou pra rua jogar ronda Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 Mordo